Música 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 Fala aí rapaziada, tá começando mais um vídeo diretamente, hein? Música Música Rapaziada, hoje a gente vai brincar da... Ai, nossa Música Joga a vitória Rapaziada, hoje a brincadeira vai ser o seguinte, a gente vai brincar de jogo das 3 histórias A pessoa mais ou menos é assim, eu vou escolher alguém pra me contar 3 histórias da minha vida Uma delas vai ser verdade e duas vai ser mentira Caso a pessoa acerte, ela vai ter que me passar um desafio e caso ela é, eu vou ter que passar um desafio pra ela Vai ser mais ou menos assim, não tem muita enrolação Eu vou escolher uma pessoa que vai começar pra escola Olha, eu sou mentira Ele vai começar, ele vai ser o primeiro É mesmo, né? Vamos apresentar os meninos novos aqui, rapaziada que eu conheço o nome é o Roger Ô, Roger, aqui passa o Insta Roger Botelho Roger Botelho Tá no tirão Tá o menor aqui, é menor o que? Menor em carteiro Menor é LZ Menor é LZ? LZ NZ E tá a moça aqui, como que seu nome é? Ariel Santos Ariel Santos Ah, esses daqui são os caras chatos da mansão Não, eu não Ah, desculpa Eu pensei que podia Aí aqui tá Osório, tá a Ruiva, tá a Vitória, tá a Jessy, tá a Thaynay, tá o Vini e tá eu É Tá a Thaynay A Thaynay Você não olha o Vini não, você não olha o Vini não Você não olha o Vini não Ô gente, a primeira pessoa que vai começar com as histórias vai ser o menor da ACX É que era pra gravar algum LZ Vai ser o menor Eu tenho a Thaynay Olha aqui na frente, ó Olha aqui ó, aqui no meio Aqui no meio, pra essas histórias você vai apontar pra quem você quer Tem que inventar aquela mentira lá, né? Tem, né? A primeira pessoa então vai ser a... a Vini Poca Você que vai mandar três histórias? Venha, vem aqui no meio, venha, venha Venha, venha Não, mas é muito difícil acertar, porque tudo que o ministro fala é mentira É mentira A primeira história é que eu odeio todo mundo da mansão, não vou com a cara de ninguém Não vou com a cara de ninguém, não gosto de ninguém dessa mansão A segunda história minha é que eu sou um cara muito porco, muito nojento, muito sujo, não gosto de tomar banho É verdade A terceira história é que eu tenho um romance com Gabriel Osório Ah, isso é verdade, isso é verdade Eu, conta pra mim, conta pra mim A história é verdade que eu tenho um romance com Gabriel Osório É mais óbvio Porque aqui na mansão ele ama todo mundo A terceira história é que eu sou um cara... É isso aí, eu tô mentira É isso aí, eu tô mentira É isso aí, eu tô mentira Pera, nada, nada, nada Beleza, beleza Não sei o que vai fazer o desafio se a verdade for óbvia A terceira história é que eu sou um cara que gosta de compromisso Eu pensei que ia falar uma coisa, vai passar mole Entendeu? Escreveu e não leu o copo meu Tem que ser que faça, que adivinha suas histórias aqui É muito difícil Poxa, nada Você não me conhece, não, você vira Sim, não me conhece Não, eu tô a piscina minha A história é a verdadeira A história é a verdadeira Que pena Deixa eu dar uma aí Deixa eu dar uma aí Se errar é a piscina na cara Não, se errar é a grande A pessoa vai falar o desafio do seu A segunda Errou Então não Que pena A história é a verdadeira É a número 3 Eu sou um cara que gosta de compromisso Ele gosta de compromisso A piscina tá meio suja E aí, seu p**** Peraí que cumpre compromisso Ai, eu pensei que era pra gravar vídeo Não, pra tomar banho Pô, tomar banho só de sábado Pô, tomar banho só de sábado Tá melhor desafio pra ela? Pode rodar Eu vou desafiar você a imitar um cavalo Vem ali ó Bora, bora, bora Sem conversa Vem aqui ó 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 Ah, você sabe que é com o cavalo Gostei mano, papata Gosta Ei, tem que ficar de 4 pés Tem que ficar de 4 pés Tem que ficar de 4 pés Vai ser da louca Vai 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 cavalão Eu não pego leve Eu não pego leve Agora você conta as histórias. Você conta as histórias. Uma vez, minha primeira história. Vamos molhar seu cabelo aí. Minha mãe me expulsou de casa, aí eu fui morar... Essa é verdade, né? Essa não é verdade. Fui morar embaixo do viaduto, aí eu conheci um mendigo. Hoje em dia o nome dele é Vinícius e... Vinícius! Isso é mentira? Tá viajando? E eu tenho um filho com ele. Você tem um filho com mendigo? Ele é, eu também fui. Essa é a verdade, hein? A mãe contou duas mentiras, então. Contou um livro aqui agora. A segunda... A segunda história... Minha mãe um dia... Calma aí! Não dá certo, já fez desafio. Você é burro, cara? Que loucura! Me mandou pra Bahia e eu fui lá sem sinal, sem internet, morando na roça, cuidando de cavalo, de galinha... Ai, você sabe o que que é um cavalo? Ela... Ai, esse gai é mentira, esse gai é mentira! É, é, tá certo, esse gai é mentira. Só que aí eu voltei e ela sempre ficava me meia sério de me mandar pro Bahia de novo. Essa é a terceira agora. Então... A terceira não existe, rapaziada. É a primeira! A terceira é? Onde eu engravidei, a primeira vez que eu engravidei... Essa aí você me apontou, né? Primeira vez? Primeira vez! Uma vez! Eu tive que abraçar... Isso é muito engraçado, mano! O pai do meu filho tinha namorado. Agora vamos! Pronto! Aí você escolhe quem que você quer que adivinha a sua história. Qual é? Mano, pra mim que eu vou acertar. Eu já sei a sorte. Você! É! Ô, ô! Eu acho que ia acertar. Vai, Cavalão! Ô, Pedro! Ó, a chave é c******! A chave é fechada! Vai fechada! Ô, ele jogou o cartão dele no negócio. Ele não vai conseguir pegar. É, então eu vi. Ele jogou o cartão dele no carro. Dá nada, eu compro outro depois. Ah! Ai, milhanário! Ricão! Ai, milhanário! O seu é... Ah, Cavalão! O seu é poderoso! Ô, filha da c******! André do C******! A c******! A c******! Então você vai ter que namorado. Só sei. Só sei. Só sei. Ô, deixa eu falar, mano. Ô, deixa ele falar aí, mano. Vai. A prova de c******! A prova de c******! C******! Me molhou! É, mano, mano. Eu não entendo que eu vou acertar. Chega! Eu acertei que fico medindo. Eu tenho aquela certeza. É verdade que você é a segunda? Não, não sei. É verdade. Ele escolheu a primeira? É. É porque não, né? Ah! 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 Ela falou que tem um milho! Ela teve cavalo. 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 Ela é vaqueira. De raiva. Ela teve cavalo. Ela teve cavalo. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Olha, eu quero que você vai lá. Conta aí. 3 minutos. Só que quem eu pegar agora tá f***. Fazer o quê? Vamos lá. Tem cobra lá. Não, vai. Não, vai. Sou uma cobra. Grava. Olha como a gente mata a cobra na barra. Sai. Tem aparelho, pai. Tem aparelho. Tem aparelho. Não é assim. Vou tirar uma vez, cara. Vou tirar uma vez só, ó. Mas quanto que você pega na cobra? Vixe. Alguns minutos depois. A primeira história é que eu perdi minha virgindade com 12 anos. Achei que você ia falar com a vitória. Mentira. Isso aí é mentira. Ele perdeu com 14. A segunda história é que eu já fui jogador de futebol. Vixe. Essa aí é verídica. Ó, quem for responder a 2 horas, as duas primeiras é mentira, tá? Agora escolhe ele. Vai, Osório. É? Então vai, Pô, João. E a terceira história é que esse ano eu vou ser pai. Vixe, meu pai. Ei. Ah, por isso que tava doendo aqui. Tá, vai. Quem eu vou escolher pra responder? A Jess, a Jess. A Jess vai descobrir. A Jess vai descobrir. A Jess vai descobrir. Pode escolher a pessoa repetida? Não. Não, né? Só escavação aqui, ó. Não, só por causa que ele escolheu eu. Mostra isso aqui, por favor. Esse mano aqui é metade de homem, metade de ****. Não é possível, não. Ó, dele e zaga. Zaga. Não, peraí. É moda. Se ele errasse na perna da ****. Ah ****. Aaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ô, louquinho meu! Ó vocês, tô berrada, né? Me precisavam. Me põe aí. Agora manda. Me põe aí. É... Eu nem sei qual é a verdade. É a segunda que você era jogador de futebol. O quê? Acertou. Não. Errou! O Sarr, jogador de futebol! É, você pegou com 12, né? É, não. Tá pegando com 12, né? Você pegou uma bola aqui e jogou, você é jogador agora. Na verdade é que... Ele vai ser pai. Um beijinho com o P12. Eu acho que é mentira. É sério! É sério! É sério! Nunca fui jogar doido. Beleza, vai. O que é o nosso pleito? Oxe, mas ele tem que passar desafio pra mim. É verdade, é você tudo errado aí. Eu quero saber se vai chegar, viu? É sério! Não, não, velho! Manda desafio aqui mesmo! Aqui? Não, é só pegar a lapidão! Abaixa a chanta! Ai, vida! Ai, videita! Ai, boneca! Nossa, o cheirão de vinagre! Ah, cara, bebe gasolina! Vai, Roger! Vai! Vai, bebe! Ele tá de metade. Então vai! Eita! Eita! Nossa! Não, até que não ficou forte por causa da água. Vai do cu! Ah, tá do cu! Ah, tá do cu! 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 Vai lá, levanta! Vai, Roger! Agora você que manda! Ah! Para, Roger! Ah! Primeira história! Quando eu tinha 13 anos... Entendeu? Boda! Essa é a verdade! Quando eu tinha 13 anos, eu contratei duas garotas de programa. Oxi! Segunda história! Eu já caguei no banheiro da diretora. Ah, isso aí eu estou vendo. Isso aí é verinho. Eu já fiz, já. Ih, vou comer no meu café. Terceira história... Um dia eu estava jogando bola na rua... E eu caí e quebrei o braço. Oxi! Já era. Quem você escolhe? Nossa, qual que é a primeira mesmo? Escolhe. Escolhe. Nossa, não pode escolher aquele... Pongar para a viz? A Vitória. Ah, é tomar a chanela, então. Que que eu! Vai, Vitória, vai logo! Você foi a que mais prestou atenção na história. Foi... Você quebrou o braço? E chegou. Ah! Eu acho que é a da diretora. Ele cagou no vaso da diretora, não foi? Foi isso aí. Não! Só aquela... Agora você que manda o desafio para ele. Não! Ele errou! Ah, ele errou! É verdade. Vinícius! Essa é boa, Fê! Vinícius! Não, meu, como eu falei. Esse aí vai dar... vai dar de inteira. Ai, que é bom! Não, Fê! Ela vai ficar passando mal aí, Fê! Passa! Olha aqui, ó! Não, mas ela vai pular da sacada, vai! Pular da sacada! Eu tenho que pegar o turno, não vou fazer isso. Que pena, que pena! Eu já morri na montanha em rosto, não, Fai? Você tá vindo? O que que tu falou? Ela vai ter que imitar um macaco de ponta cabeça. Como isso? Vai rolar pro lado da sacada! Vai ter que sair, ó! Vai ter que sair, ó! Vai ter que ficar com os pés na parede e... Ah, tá! Ai, gente! Que feio! Eu não vou conseguir fazer isso! Eu não vou conseguir fazer isso! Pode fazer. Uh! Ah! Ah! Gravou! Ah! Faz um ar! Nossa! Tá p****! Pode olhar que rachou! É a minha cabeça! Pode olhar que rachou! Ah! Pode olhar que rachou! Pegou, pegou, pegou! Faz um ar! Tá, gente! Acho que eu já apaguei o mico, né? Já! Já! Não, não, não! Não! Tem que fazer! Ah! 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 Eu já apaguei o mico! Ué! Ahn... Eu tenho nove tatuagens! O que? Isso tem a sua história? Calma! Não, pera! Eu me dar uma mentira! Não preciso ser história! Eu tenho nove tatuagens! Meu cabelo é mega rei! E eu tenho oito irmãos! Vai ramar! Ela tem oito irmãos! Eu sei! Diz que eu vi no último vídeo! Eu sou filha única! Eu tenho oito irmãos! Poxa, minha filha é a única que tem oito irmãos! Meu pai? Eu tenho oito irmãos! O meu desafio é você colocar um pão de café na boca! Uma colher! Ah, sal? Não, não! Mas ela não vai demorar! Tem que larra a mata também! Tá, então eu te desafio a tomar um conchotezinho da água de narguia! Nossa! Ai, que doido! Eu já tomei, já! Imagina se ver que eu queria falar, fazer! O outro fez eu quebrar minha cabeça aí! Ai, foi mal, gente! Escorreguei! O áudio, fera da... Meu celular! Meu celular! Não, não é... Não! Não, não, não! Não, não! Mais um tiquete ruim, ele é água! Mais uma, uma doente! Uma duenta depois! Vou botulha! Tem um shotzinho pouquinho pouquinho, vou tirar um pouquinho aqui! e aí 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 eu tô passada chocada meu deus eu já namorei cinco vezes e as cinco vezes eu fui corno e aí 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 a primeira é que eu já estou internado por dois meses vai começar vai desligar Escolha uma pessoa. Eu vou escolher... Ana. Eu acho que a verdade é que você namorou cinco vezes e foi fora do que você fez. Errado. Errado. Porque eu nunca namorei. Porque eu nunca namorei. Eu no máximo fiquei sério, mas há cinco vezes que eu fiquei sério e eu fui fora. Eu desafio a Sanoli. Manoela, chupar o dedo de qualquer cara, calar o dedo da casa. Ai, meu Deus. Chupar o dedo de alguém. Eu desafio a Sanoli. Dá um beijinho, Roja. Lembrando que no começo do vídeo o Ramal falou que não podia beijo só a Celinho. Beijinho no ombro para as invejosas. Deixa eu molhar a boca. Não, eu não falei que não podia beijo. Vai ficar aquele beijo mais molhadinho. Deixa eu molhar a boca, tá muito seco. Deixa eu molhar a boca, tá muito seco. Você tem livro o rosto. Ele tá com o beijinho. Ele tá com o beijinho. Ele tá com o beijinho, ele tá com o beijinho. O beijinho mais forte da minha vida. A minha primeira história é que quando eu tinha 14 anos, meus pais se separaram. A segunda história é que eu tenho três tatuagens. E a terceira história é que... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não... A terceira história é que eu tive uma parada cardíaca em dezembro. A 10. Eu nem tava prestando atenção no que ela tava falando, velho. Eu acho que é dois. Eu acho que é dois. Você tá com separado a Cris aqui. Não, você falou a... Essa daí é a sua primeira. Essa daí foi a sua primeira. Aí ela já fez a verdade. Tá, mas a verdade é a terceira que eu tive uma parada em dezembro. Então, chegou. Manda ela beijar aquele menininho aí, ó. A irmã é sua? Ah, Jessi, dá... Ó, gente. Eu desafio a Jessi a dar um abracinho no crush dela. Não, não é ele! Não é ele! Que só é essa aí, Jessi? Tá, eu vou dar um abraço dele, mas não é ele, né, gente? Ó, Jessi, eu... Ó, aqui, ó. Já sei o desafio. Não, é esse mesmo. É esse? Eu desafio você falar o nome do seu crush. Ah, não! No momento que eu falei que eu não... Não, no momento que eu falei que não era ele, é porque eu não tenho... Ah, mentirada! Ah, mentirada! Ah, pera, pera. Aguardem a história dela. Pera, não fala o nome dele. Vai. Não, eu vou falar. Não, você tem que falar, Jessi. Não, ela fala a primeira letra. Não, tem que falar. O quê? Eu não tenho, de verdade. Você, Z, é Z, Z. É, começa com Z. O que é, Jessi? Para de mentir. Tá bom. Zernandinho. Zernandinho. Gente, começa com F e termina com hernandinho. Você é doido? Tá, eu vou contar a minha história, então. Vai, filha. Não, você vai falar a pessoa que é o seu crush. Eu já falei que eu não sei. Começa com Z. Tá bom, vai, Mitor. Tem que falar o nome dele, tem que falar o nome dele. Zer, não é qualquer coisa. Não, você falou inicial. Esse foi o desafio. Zé. O desafio, não. Zé. A rua é tua. Zé, vai ter uma coisa. Zé, a primeira história é que eu fui num parque, aí eu fui num brinquedo e nesse brinquedo eu quase voei. Daí quando eu voei, eu caí. Você voou, você caiu. Você quase voou, ela caiu. Ela tava sem pena na hora, né? Aí ela caiu. Tá, a segunda história é que... Pera. Já é mentira, gente. A segunda história é que eu tô namorando... O Xô? E aí, Vini? E aí, Vini? Eu tô namorando, eu tô namorando, eu tô namorando. E a terceira história é que eu fui dormir e... Eu fui dormir e na hora que eu acordei, eu dormi de novo. Eu bobo, você quer que eu vou desafio, trouxa. Pronto, não, agora eu vou aceitar, eu vou chamar uma pessoa e vai acordar. Só tem a Ruiva. Só tem eu, só tem eu? Eu, ok. Não, tem a Ruiva. Eu vou chamar a Ruiva, então. Eu vou, eu vou. Você voou, você quase voou, aí você voou e caiu, né? Eu acordei e dormi de novo. Você não vai voar. Eu sou riquedo. E você também não tá namorando. É. Ah, só tô chegando, você vai fazer o desafio. O desafio dela, vamos fazer pra ela fazer uma coisa ruim, que ela fez de propósito. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, vai, eu quero que ela dê um abraço no menorzinho aqui. Um abracinho. Um abracinho não, um abraço. Não, um abraço, normal. Tchau. Tchau. O que é que você tá batendo, irmão? Jesse e menor, faz um cheiro pra isso. Foi conteúdo, Paulo, foi conteúdo. Vai, mãe, agora você faz. É conteúdo, família. É conteúdo. Meu aniversário é dia 30 de agosto. Perdi meu bebê com 13 e perdi minha virgindade com 20. Perdi minha virgindade com 20. Eu acho que tu tem quantos anos? 21. E qual que é a outra história? Que eu faço aniversário de dia 30 de agosto. Eu sei. Errou. Eu quero ver quem vai se vai. Eu sei. Você perdeu sua virgindade com 20 anos. Você perdeu sua virgindade com 20. Mentira. Mentira. É verdade. Errado. Errado. Você perdeu com 19. Ela perdeu com 19. O aniversário dela é dia 30. Não. Essa aí. Você perdeu o bebê com 12. É verdade. Mas tá bom. Eu botei tudo. Mas eu sabia que ela tinha meu bebê com 13. Ela perdeu... É, eu já pegava que ela perdeu com 19. Quase fazendo 20. Quase fazendo 20. Então essa feira vai ter quadradinho de 4. Vai. Não, de 8. De 8. De 8. Vai dar de 8. De 8. Vai. A primeira história é que eu viajei para o Rio de Janeiro. Morei 2 anos lá e quando eu fui para o pai eu achei o tubarão, o filhote de tubarão na beira da poupa. A segunda história... A segunda história é que eu fui para um rolê, eu fiquei muito doido e quebrei o queixo. Mas nem doeu. E a terceira história... E a terceira história é... Deixa eu ver. A história verdadeira é a segunda. Espera aí. A terceira história é que eu nasci. Não, não, a terceira história é que eu nasci o filho do tubarão. É, é que você quer ver o queixo. É que você quer ver o queixo. Eu sei, né? Ah, eu sou muito bom. Eu sou muito bom, eu sou muito bom, eu gosto. Ei boneca, boneca. O meu desafio é você fazer isso aqui com os olhos. Vou desafiar. Não, é desafio bom. Vou desafiar você dar uma chupada no meu dedo, que me dá doendo. Não, não, não. Não, não o quê? Isso daí não. Bora, bora logo. Nossa, você vai dar uma lombida lá na canela. Vai, vai dar uma lombida na canela. Vai, vai dar uma lombida na canela. Olha, Darlan, Darlan. Não quer fazer desafio, Darlan. Ô, Darlan, bota o dedão na canela. Ele tem um chupo o dedão dele. É que eu tenho pior. Mas eu tenho pior. É que eu vou dar uma lombida na canela dele ali, ó. Bem peluda. Vai, ela lombida na canela. Pra ficar melhor, pra ficar melhor. Ah! Um beijinho. Um beijinho, um beijinho. Um beijinho, vai. Não, você piscar no meu pé, você piscar. Um beijinho. Piscar no meu pé. Vai! Deixa eu fazer. Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Comenta aí a história de que você mais gostou. Se quiserem, se quiserem, parte 2. Deixa nos comentários. Diretamente. O que você mais gostou? 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 Tchau.